E agora com vocês do Internacional, não, calma, calma, não é jogo, não teve futebol hoje e do Internacional não, mas é um assunto que tá aí ó, tá rodando as mídias, tá bombando aí na internet, no zap zap da vida, é sobre o D'Alessandro, D'Alessandro vai processar jogadores da base do Grêmio por ofensas em redes sociais, ó o bicho tá pegando aí pra esses jogadores do Grêmio, viu? O goleiro Gabriel Chapecó e o zagueiro Juan Tressold teriam feito postagens ofensivas ao jogador do Inter durante o Clássico Grenal na final do Gauchão 2019. D'Alessandro vai processar dois jogadores da base do Grêmio por postagens consideradas ofensivas a ele nas redes sociais durante o Grenal da última quarta-feira na final do Gauchão 2019. A informação foi confirmada, é, a reportagem pelo advogado do jogador, Matheus Marques, né, ele disse que vai apresentar uma queixa por difamação. Os jogadores do Grêmio, autores das postagens consideradas ofensivas, são o goleiro Gabriel Chapecó e o zagueiro Juan Tressold, ambos de 19 anos. Eles entregam o chamado time de transição do Grêmio, o último estágio antes de chegar à equipe profissional. Segundo os prints que circulam na internet, tá aí, ó, tá tudo rodando na internet, internet é o mar de coisas que vai circulando aí, ó. O Chapecó postou a seguinte mensagem do Twitter, abre aspas, palavra dele, não dá nem conta da mulher, vai dar conta do Rio Grande do Sul, fecha aspas. Logo depois da Alessandro ser expulso por discutir com o quarto hábito da Neil Beans durante o Clássico, né, postou essa mensagem. A postagem foi em resposta a uma mensagem de um torcedor que dizia que D'Alessandro mandava no Rio Grande do Sul. Já Juan, o outro jogador do Grêmio, escreveu a seguinte frase também no Twitter, conforme os prints, aí ele abre aspas, palavras dele. Blog para o D'Alessandro, nem sabe que existem, depois estão chorando em casa porque o personal está deitado na cama com a mulher, ficam fazendo blog para homem, fecha aspas. Então, a mensagem seria endereçada a um blog mantido por fã ou fãs do jogador D'Alessandro. Os dois jogadores do Grêmio excluíram suas contas na rede social. Antes disso, o Gabriel teria postado um pedido de retratação. Aí ele fala, abre aspas, peço desculpas a todos os torcedores que ficaram ofendidos com o meu Twitter sobre D'Alessandro. Acabei agindo no impulso e no calor do momento. Reconheço meu erro, fecha aspas, escreveu o goleiro. Não é a primeira vez que D'Alessandro aciona a justiça por ofensas na internet. Em agosto do ano passado, 11 pessoas foram iniciadas pela polícia civil, por espalharem boatos envolvendo os jogadores e sua família das redes sociais. O argentino também fez uma queixa ao Conselho de Ética do Inter contra um conselheiro por supostos insultos a ele na web. Então tá aí, o Grenal acabou, mas continua um Grenal aí fora dos gramados. D'Alessandro se sentindo ofendido por Twitters, por citações de jogadores do Grêmio. Então tá aí, o clima extra-campo criado. E tem toda razão. Eu não sou torcedor do Inter nem torcedor do Grêmio. Mas D'Alessandro tá com razão em processar essas pessoas. Porque hoje em dia, como eu falei, a nossa justiça. Internet, o pessoal pensa que é um mar de sem gente, que não tem nome, que é todo mundo anônimo e pode fazer tudo. Não pode não. Tem regras. A camarada sai difamando, falando, 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 falando. Aí depois, é o tal negócio. Não acontece nada. Por quê? Porque depois ele vem em público e diz, ah, desculpe, ah, me perdoe, ah, não era bem assim, ah, foi do calor da euforia e tal. E fica por isso mesmo. É, fica por isso mesmo. Todo dia tem caso na internet, tem caso em noticiário disso, de difamações, não importa o motivo. É, e aí depois a pessoa vem e se retrata. Quer dizer, primeiro faz. Primeiro agride, primeiro atinge, primeiro amassa, primeiro humilha. Pra depois vir de cara a lavar e dizer, é, me desculpe, foi no calor, foi nisso. Enquanto não houver uma política, uma justiça pra essa situação, o povo vai continuar abusando, tá? Não tô defendendo nem acusando ninguém. Mas eu tô falando, generalizando, a respeito de uma situação que isso é corriqueiro. Todo dia tem isso na internet. Ok, pessoal? O da lição não tá certo, tem que correr atrás dos seus direitos também. E os jogadores do Grêmio pisaram na bola e feio, muito feio mesmo, ok? Notícia aparece, eu mando pra vocês. Valeu, galera!